Abertura 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 Não pode dormir nós todos Rede vai, rede vem Se dá eu dar um também Rede vai, rede vem Amor de rede é bom, meu bem Vou armar a minha rede Onde for a viração O peito imbando Ai, foreno Vem disposto Na rede que dorme um Oi, vem, pode dormir nós dois Rede vai, rede vem E dá eu dar um também Rede vai, rede vem Amor de rede é bom, meu bem Amor de rede é bom? Bem, quem não quer Ou tampou E permissão Olá! reductions